Mandando o som. A41, segunda. Tá ok, Josias 3? Desistir disso tudo. Desistir da carreira. Tá rindo, cintura da puta. Mas eu quero desistir. Imagino que carreira é essa. Você tá querendo desistir que nem abril. Beleza. Taca ali close. Eu quero close. Que que é isso, Mickey? O que que é isso aqui? Qualquer que dava. Carro de aplicativo. Mas vem caderno que eu te perguntei. Por que que é Mickey? Meu nome? Mickey. Daí da Mickey. Nojo da Grécia. Você já foi na Grécia? Você já foi? Não. Eu já fui online. Eu gostei muito do seu tigre. Ok. Primeiro, vou trabalhar com uma pessoa e já faço mapa astral. Mapa astral, mapa cármico. Tá ok? Regressões. Suzane! Puxa direita a raiz da menina. Puxa, porque tá crespo. Tá encaracolado na frente. Eu já conheci o Ferdinando em seis vidas antigas. Sabia? Ele era meu açougueiro. Suzane, minha... Suzane, é pra prestar atenção no cabelo, Suzane. Suzane. Suzane, presta atenção aí. Olha a raiz, tão horrorosa. Suzane. Suzane, puxa um pouquinho na raiz aqui. Porque tá ficando tonho-nho aí na ponta, tá? E eu já tive várias vidas com ele, de várias configurações. Mas a penúltima... Ele foi um professor, meu. De Eucaristia. Eu fico até ele aqui. Esqueci que existia rin-tim-tim. Esqueci que existia... Lembrei que existia rin-tim-tim. Lembrei. Felicidade. Baixa aqui. Baixa os braços. Vamos lá. Eu quero pé na Brasil. Joga a pé na Brasil. Bate esse cabelo. Me ganha cabelo. Eu quero mais cabelo. Ué, Suzane. Não acaba? Por sinal... Tá meio manchado, Suzane. Cabelo dela. Dá um jeito nisso aí. Pompoarismo com cabelo. Pompoarismo... Isso! Pedrinho! Traz uma água de coco aqui pro Ferdinando fazendo um favor de verdade. O que que ele gosta de comer? Nossa! Tudo? Tudo? Lasanha, empadão, hambúrguer... Milk shake, batata frita... A gente vai pegar depoimento também de morador. Querida bicha de Morundu, sou eu! Me porra! Você tem que me afrontar? Nossa! Então você sai da recome de cocô! Você acha que eu articulei? Acho que tá ótimo. Articulei, né? Super bem. Tá claro. Corte! Você come cocô! Você é ridícula! Você não conhece... Você come cocô antigo! Você está defendendo uma bicha que você não sabe quem é! Ela come cocô antigo! Você não sabe quem é! E não fala... Ela não sabe quem é, Ferdinando! Ela não sabe! Ridícula! Vai embora! Vai embora! Ridícula! Coce, Morundu, palhaço! Suzane, o cabelo Suzane, da garota! Gente, agora deu! Tá ok? Acho que eu registrei aqui... Minha verdade e minha coragem aqui. Tá ok? Ferdinando! Brilha! Brilha, brilha! Estrelinha, tamo aqui pro que daí vier!